Oi gente, tudo bom? Vou mostrar pra vocês hoje algumas características daqui do verão italiano. Muito diferente aí do Brasil, porque aqui na Itália quase não existe praia como a gente está acostumado a ir no Brasil. A praia pra gente é uma coisa livre, vai pra praia, vai lá, você senta, você faz, você faz o que você quer. Aqui, a maioria das praias, é tudo assim com estabelecimentos. O que eles falam em estabelecimentos aqui é o seguinte, a praia, ela tem assim tipo clubinhos, clubes, né? Aonde você entra, paga e você, durante aquele dia, você frequenta e você compra a sua cadeira, né? O seu guarda-sol, a sua caminha, os seus passos, tá? Cada um tem o seu. Então é assim, um do lado do outro, vários, 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 até, tá vendo, até lá embaixo, pra todos os lados. É difícil que tenha, assim, um pedaço de praia livre, que nem, por exemplo, aqui, nesse aqui onde eu tô, mais pra frente, tem um pedacinho de areia ali, ó. Algumas pessoas que vêm, eles dizem que é espiagem à libera, que é praia livre. Porque senão, o resto aqui é tudo assim, tá? Estabelecimentos balneários, que eles falam. Então, gente, é assim, tem o restaurante, tem o bar, tem o lugar, assim, onde tem, ó, pra recriação das crianças, tem lugar pra tomar banho, tem lugar, enfim, pra, pra tudo, né? É tudo organizadinho. É diferente do que é aí no Brasil. Depois também tem de todos os níveis, né? Tem aqueles mais luxuosos, tem aqueles mais, mais simples, mas é assim, é diferente do Brasil, do que a nossa praia que a gente tá acostumado. Vou dizer pra vocês, assim, que organizadinho dessa forma é até gostoso. Eu acho legal, porque você tem, assim, pois é que a gente aqui não tem um problema de segurança que tem no Brasil, né? Mas aqui a gente tem o conforto de você estar no lugar e ter todos os serviços que você pode precisar dentro de uma praia, né? Banheiro, ducha, lugar pra tomar banho, enfim, tudo isso. Então, gente, essa é mais uma dica aqui das praias e do verão europeu, né? Há uma coisa aqui, ó, esse mar, o mar Mediterrâneo aqui, ele é bem mais calminho do que aí no Brasil, sabe? E depois a água aqui é mais quente também. Então, por aqui dá pra gente dar uma nadada, dá pra nadar, dá pra ficar bastante tempo na água. Diferente do que algumas praias aí que às vezes tem muita onda, a água às vezes é fria. Aqui a água é a temperatura um pouco mais quente e a água mais tranquila. Gente, beijos pra vocês!